Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e no vídeo de hoje eu quero explicar como fazer para você conferir os seus investimentos, as suas aplicações no Banco Inter. Você que fez investimentos aí pela corretora do Banco Inter e não está conseguindo localizar, identificar os seus investimentos, vamos lá. Eu vou mostrar aqui o passo a passo, você vai abrir aí o aplicativo do Banco Inter, vai acessar o app do Inter e acessar sua conta. Ok, eu entrei aqui no aplicativo do Banco Inter, eu estou aqui na minha conta. Aqui na página inicial do aplicativo, você já vai ver a opção aqui, investir. Basta você clicar aqui em investir e aí vai estar abrindo a página de investimentos do Banco Inter. Ali já mostra os meus investimentos aqui no Banco Inter. Aí, para me conferir os detalhes desse investimento, eu vou selecionar a opção carteira e vai estar abrindo aqui algumas especificações desse investimento. Vou rolar a tela para baixo aqui e vou ver esse investimento aqui, de renda fixa. É uma LCI, LCA e aqui tem os detalhes, são dois investimentos. Aí, eu posso clicar nele aqui e conferir os detalhes. Volto aqui para conferir os detalhes desse outro investimento. Mesma coisa, é só clicar sobre ele e vai aparecer aí todas as especificações desse investimento. Então, você faz isso aí, acessa investimentos e seleciona ali carteira que você vai abrir aí os seus investimentos que você fez aqui pelo Banco Inter, pela corretora do Inter. Então, é só você fazer isso que você confere, você vê os seus investimentos no Banco Inter. A dica simples e fácil para quem é novo aí e não está muito familiarizado com o aplicativo. Então, é só essa dica por enquanto. Se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu estarei respondendo. Eu espero que o vídeo tenha ajudado e se ajudou, deixa um gostei. Isso é muito importante e ajuda muito o canal a trazer novos conteúdos. Então, é isso. Um grande abraço a todos e até a próxima. Fui!